A logomarca da Justiça do Trabalho, que vai ser adotada pelo TST, foi inspirada no estilo do artista plástico Atos Bucão. Os traços formam as letras iniciais da Justiça do Trabalho. Juntos, eles compõem um ser humano multidisciplinar inspirado no homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que simboliza equilíbrio e proporcionalidade. O verde e o amarelo lembram a abrangência nacional da Justiça do Trabalho e representam as diferentes partes envolvidas na busca do equilíbrio e da razão nas relações trabalhistas. Durante sessão do órgão especial, nesta segunda-feira, os ministros aprovaram a adoção da logomarca da Justiça do Trabalho pelo TST. Também foi aprovado o Manual da Identidade Visual da Marca no âmbito da Corte Trabalhista e a adoção do modelo padronizado de exibição dos conteúdos nas páginas iniciais dos portais dos órgãos da Justiça do Trabalho, na página do TST. O Tribunal Superior do Trabalho tem o prazo de seis meses para implementar a nova logomarca. Atenção do Trabalho Atenção do Trabalho